Sendo secretário, Patty só consegue esconder em segredo seus sentimentos por seu chefe, Alice. Ele é responsável por cuidar de todos os assuntos comissuais e pessoais, inclusive lidar com os vários parceiros de Alice. Patty não tinha o direito de ficar com ciúmes, até que ocorreu um acidente que fez com que o relacionamento dele se tornasse mais profundo. Gente, basicamente o Alice seduzia o Patty, o Patty gostava do Alice e já sentia uma atração muito forte pelo Alice, ele acabou cedendo. E aí os dois ficaram juntos ali, tiveram uma noite especial, uma noite quente, e o Patty começou a pensar que isso poderia fazer com que o Alice ficasse com ele. Ele estava bastante enganado. Continuando aqui na sinopse então. Ciente que esse amor era impossível, não só pela personalidade difícil e canalha do Alice, mas também pelas suas diferenças sociais, Patty decidiu renunciar ao cargo e seguir em frente. No entanto, Alice não vai permitir isso, você é só meu para sempre, Patty. Isso é uma das coisas que o Alice fala para o Patty, muitas vezes inclusive no momento que o Patty vai entregar a demissão dele. Gente, o Alice não vai permitir. O que acontecerá quando o seu chefe convencer Patty a ficar e ser seu secretário? Um florescente e fervente romance no escritório começa em meio a uma guerra feroz no setor empresarial. Então vamos lá gente, o trailer começa então com o Patty admitindo para a gente que ele se apaixonou pelo chefe dele. E o que a gente acha disso, conversa com a gente nesse teaser. E aí entra essa frase aqui falando que ele está apaixonado pelo chefe dele. Só que como eu falei gente, é um amor secreto. Ele esconde isso o máximo que ele consegue. Só que o Alice vai percebendo, o Alice também tem um interesse. E aí ele acaba tendo uma noite com o Patty. Inclusive ele se aproxima muito do Patty, os dois trabalham muito bem juntos. Tem a questão deles passarem muito tempo juntos e o Alice, ele tem uma coisa que ele é aquele tipo de pessoa que faz o que for necessário para conseguir o que ele quer, quem ele quer. E ele é muito possessivo gente, mas muito. Escreve possessivo aí, já falei que ele é possessivo? Pois, pois ele é. E muito. E aí gente, aqui a gente já vê, ele já começando a seduzir um pouquinho o Patty, porque não muito. E aí vem essa frase, fala que a sinceridade não existe. Porque é o que eu falei para vocês, o Patty, num momentinho ali, ele acha que vai ter uma chance com o Alice, só que o Alice esfrega na cara dele que não, não vai rolar. Enfim, e aí aqui a gente vê um pouquinho do casal secundário. Eu não sei muito em relação ao casal secundário gente, mas me pareceu que eles meio que são rivais de empresa, sabe? Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu. Talvez por ele estar com roupas diferentes, não sei, mas, sei lá, eles me passaram uma vibe de ser rival de empresa, né? O que eu acharia bem interessante, já que a gente já tem dois funcionários da mesma empresa que vai ter um relacionamento, que é justamente o Patty e o Alice, né? Então eu acharia bem interessante se a gente tivesse aqui um amor proibido entre empresas rivais ou algo assim, né? E parece que tem mais um casal também. Aqui entra a frase, né? Você é um amará, que a gente já vê o Alice indo pra cima do Patty, o Patty cedendo, né? Ele vai cedendo e ele realmente cede. E aí vem essa frase aqui, ó. Você não tem permissão pra sair sem a minha ordem. Gente, o Alice, ele é extremamente controlador e ele é muito mandão. Muito mesmo. E o Patty, gente, ele cede. Porque, cara, o amor faz essas coisas. E, gente, o Alice, ele tem uma presença firme, né? Eu acho que o ator conseguiu passar muito bem. Ele tem essa presença até intimidadora, né? E eu acho que a química dele com o Patty ficou muito boa e eu gostei muito. Como que o diretor conseguiu capturar isso. Principalmente nessa troca de olhares entre eles. A gente vê o Alice meio que focando nos lábios do Patty ali, né? E aí vem esse momento, que é o que eu falei pra vocês. O Alice, ele consegue convencer o Patty a ir pra cama com ele. Só que isso acontece no escritório, pelo jeito, né? E aí eles se pegam aí. Inclusive, gente, a montada que o Patty dá aqui. Brasil do céu. E aí vem, né? E eles vão se pegar. E aí tem essa frase, que é quanto tempo você vai me deixar ficar com você. Acho que ela é uma frase que ela define muito bem quão disposto o Patty tá pra se entregar pra esse relacionamento sem pensar nas consequências, sem pensar nele. Há luz no fim do túnel. Porque depois do que a gente vai ver mais à frente aí, o Patty, ele tem um pouco mais de amor próprio, né, gente? E aí aqui a gente já vê um momento mais caliente entre os dois. Aqui a gente já vê um pouquinho do casal secundário se pegando também. E vem esse momento, né? Onde o Patty, ele fala que alguém como o Elis, né, realmente não ama ninguém. E o Elis tá pegando outro cara ali na frente do Patty de propósito, tá? Isso aqui, gente, algumas pessoas ficaram com dúvidas se seria a imaginação do Patty, né? Não, não é, gente. Realmente o Elis, ele fez isso. Isso aqui é de propósito, tá, gente? Tem motivo pra ele fazer isso. Motivo doido, distorpado, de semi-tóxico, cadelizado, meio doido pra caramba. Sim, gente, mas... Relaxem, tá? O Elis, ele... Gente, ele não é uma pessoa fácil de lidar, não. Eu acho que o nome da série já define muito, né? Ele não é uma boa pessoa, gente. Nem um pouco, tá? Se preparem, entendeu? Só se preparem. Vocês vão ter que se preparar mais que o Patty aí, gente. Porque... Olha o olhar do sofrimento, gente. É o olhar do sofrimento, né? É, pois é. Bom, e nisso o teaser trailer tem... É, pois 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 é, Obrigado.